Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não conhece, eu sou a Fali Peçanha e hoje é o primeiro vlog aqui do canal. Essa semana eu tive alguns contratempos, o meu namorado teve alguns problemas familiares, então não deu pra gravar nenhum DIY. E por isso eu resolvi trazer um pouquinho dessa cidade que eu amo pra vocês. Eu espero que vocês gostem. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais da minha cidade, comenta aqui embaixo que eu posso fazer mais vídeos pra vocês. Pra quem ainda não tá inscrito no canal, se inscreva. Não se esqueça de deixar o seu like pra ajudar o canal e ativar as notificações. Bom gente, acabei de acordar, por isso que minha voz tá um pouquinho rouca. Eu dormi de boca aberta, eu tenho bruxismo, então eu faço muita força enquanto eu tô dormindo. E normalmente eu tô com a boca aberta, então eu acordo bem rouco, com a garganta ardendo bastante. E tá bem frio aqui, então eu tô com dois cobertores, são 6 horas da manhã, eu acordo bem cedo. E a primeira coisa que eu faço quando eu levanto é preparar a comida da Pino, porque ela fica muito estressada de manhã. Então eu já separo logo a comida dela. Às vezes eu deixo do dia anterior já pronta, já picadinha, pra colocar pra ela. E é a primeira coisa que eu faço quando eu acordo. Tá pronta aqui. Eu já coloquei um pouquinho de feno lá na casa dela. Bom, agora que eu terminei de dar a comida da Pino, olha gente, tô com o cabelo todo esgadanhado. É assim mesmo que eu acordo, tá? Tô mostrando pra vocês a realidade, eu acordo assim, ó, com o cabelo igual uma vassoura. Agora que eu terminei de dar a comida da Pino, eu vou fazer um chazinho que eu tomo todos os dias, gente. Eu gosto muito de tomar, faz muita diferença pra mim. Eu me sinto mais, com mais energia, não fico tão doente. Eu esquento um pouquinho de água, bem pouquinho. Coloco um pouquinho de limão, não coloco um limão inteiro, nem metade de um limão. Coloco menos um pouco. E um pouco de mel, uma colher de mel. Aí esquento, gente. 30 segundos no micro-ondas. Eu dei micro-ondas, então eu esquento no micro-ondas. Se você não tiver, você esquenta, morna um pouquinho de água. Não precisa ser água quente, é um chazinho só, uma água morninha. E toma, tem que ser um jejum. Agora eu vou preparar meu café da manhã. Não é todo dia que eu como a panqueca de aveia. Eu gosto dessa farinha de aveia aqui, dessa marca. Aí eu coloco mais ou menos 3 colheres de farinha de aveia e um ovo. Tem gente que coloca 2, 3 ovos. Eu acho que um ovo pra mim é o suficiente, então eu só coloco um. Tem dica, eu como biscoitinho de manhã. Às vezes eu como pão mesmo. A farinha de aveia sai até mais barato. E eu coloco um pouquinho de água. Eu não coloco leite, porque o leite tem me dado reação. Eu tenho muitos gases. Eu tenho dor de barriga. Tô tendo várias reações por causa do leite. Então eu tô diminuindo o leite da minha dieta. Quase não tenho tomado. Eu adoro tomar leite, mas não tô podendo. Então eu faço com um pouquinho de água. E a de aveia eu prefiro doce. A tapioca eu prefiro salgada. Então a de aveia eu sempre faço, bato assim a aveia. E coloco uma banana. E um pouquinho de mel. Depois eu só coloco no pratinho assim, gente. Olha, ficou muito bonita. Porque eu tô gravando, né? Se eu não estivesse gravando, tava linda. Ela sempre fica certinha. Mas como eu tô gravando, tá essa coisa toda desengonçada, assim. Mas ela ficou muito gostosa. A aparência não tá muito bonita, não. Mas o sabor eu garanto pra vocês, tá? É muito bom. E faz bem pra saúde. Agora eu vou trocar de roupa. Quando eu fico em casa, eu normalmente fico assim, de pijama. Adoro ficar de pijama. Eu fico o dia inteiro de pijama. Tô com a minha pantufa, que eu já fiz aqui no canal, gente nova. Tô com bastante pena de usar, mas tenho usado. E eu vou trocar de roupa porque eu tenho que ir no mercado. Perdezinho me arrumar. Deve ser um rebocozinho. Pra não sair com a cara muito limpa, né? E eu vou no mercado. E eu vou ver se eu consigo marcar uma hora também pra cortar meu cabelo. Eu gosto de cabelo bem curtinho. Já tô achando que o corte dele não tá muito legal. Aqui atrás tá meio estranho. Então eu vou ver se eu consigo uma vaga. Eu acabei de chegar aqui no supermercado, gente. Tá bem vazio. Provavelmente por causa da greve. Ele já tá todo arrumadinho pra copa. Já tem guluzela vendendo. A pito. Tem várias coisas pra copa já. E o supermercado ele é bem grandinho. Ele tem várias sessões. Tem sessão de roupa, de eletrodomésticos. Eu dou uma passada rápida. Só pra vocês verem. Se vocês quiserem eu posso fazer um outro vídeo aqui. Tem padaria. Tem açougue. E o que mais me surpreendeu, gente, aqui no mercado, olha. É o preço dos legumes. Tá faltando bastante coisa. E tá tudo bem caro. Eu achei bem caro. Não sei como tá aí na cidade de vocês. Mas aqui o preço era um pouquinho mais baixo. Agora eu dei uma passadinha aqui na sessão dos vinhos, gente. Esse vinho, o Chalice, ele é ótimo. Eu sempre compro. Ele é bem suave. E nessa época vende bastante vinho aqui, né? Porque a cidade é bem fria. E eu tava andando pela rua, gente. Aí eu vi a banda tocando. Eu vim por causa do solo do clarinete. Eu achei muito bonito. Eu já toquei clarinete também. Sou apaixonada. E tá tendo um evento aqui. Eu não sei muito bem o que é. Eles montaram um palanque. E tem vários políticos da cidade aqui. Essa é a parte do centro que eu mais gosto dentro da cidade. Tem os safaris aí aqui atrás. Eu adoro essa praça. A sala é bem bonita. É bem arborizada. Tem moço de árvore. Ele atrás vinho tem uma feirinha. O centro funciona no fim de semana. E ela tá sempre movimentada. E ela tá sempre movimentada. Acabei de chegar em casa e eu coloquei as compras que eu trouxe da rua. Eu coloquei o meu vinho aqui. Esse vinho é maravilhoso. Já falei isso pra vocês. Ele é muito bom. Saiu mais barato do que eu esperava. Ganhei um descontinho por causa do clube extra. A batata, gente, que tá muito cara, né? Por causa da greve. Olha a couve também. Olha só. Só achei a couve assim. Porque o hortifruti que eu sempre compro tá fechado porque não tem mercadoria. Então eu comprei assim o pacote, a bandeja e achei bem caro. Ficou bem caro. E no eixo eu tava tentando fazer 20 reais, gente, pra completar meu álbum de figurinhas da copa pra ganhar minha faca. Mas não consegui por causa do desconto. Eu sempre esqueço que tem desconto. Sempre ganho descontinho por causa do clube extra. Aí não consegui. Tô doida pra completar pra ver se eu ganho uma faca. Que aqui em casa é horrível de faca. E chegou o melhor horário do dia, gente. São meio-dia e 47. Hora do almoço. Eu adoro comer. Tenho um olho maior do que o meu estômago. Então eu coloco bastante coisa assim, tudo misturado. Eu compro esses fotinhos que são próprios pra ir no microondas. É o número 5. Eu quero futuramente trocar pra vidro, né? Que eu acho que fica melhor. E pra hoje eu tenho brócolis. Tenho abóbora picadinha que eu adoro. Tem carne moída. Eu comprei a 100. Às vezes eu compro paleta moída também. Gosto muito. Uma batatinha palha, macarrão. Aqui tem um feijão com um pouquinho de beterraba. Arrozinho. E tem um suquinho aqui de laranja. E eu gosto muito de comer assistindo alguma coisa. Às vezes eu coloco um filme, um drama. Às vezes eu coloco uma stream, uma live de jogos. Um vídeo no YouTube. Tô sempre assistindo alguma coisa. Terminei de almoçar. Agora eu vou descansar um pouquinho. Deitada aqui no meu sofá de papelão, ó. Gente, não acredita, gente. Que dá pra deitar, ó. Dá sim. Tô o corpo inteiro aqui. Não sei se dá pra ver daí, ó. As minhas pantufas de flamingo. E eu vou descansar um pouquinho. Uma meia horinha só. Normalmente eu não faço isso porque não dá tempo. Mas na sexta-feira eu tenho um pouquinho mais de tempo livre. Então dá pra ficar descansando um pouquinho. Vou descansar uma meia horinha. Assistir alguma coisa na internet. Responder vocês no YouTube. E depois eu vou sentar pra estudar um pouco. E continuar minha rotina. Agora eu vou lá cortar o cabelo. Olha, a gente tá bem grande. Já cresceu bastante. Roda, agora faz a mágica aí. É a hora da mágica. Não aparece no meu. Ai, meu Deus. A gente me botou pra lá que está. Pronto. Ai, meu Deus. Tá ficando com medo, já. Tá ficando com medo, já. Acabei de chegar em casa, gente. Olha. Como tá meu cabelo. Tá super curtinho atrás. Adorei o corte. Eu não terminei de gravar lá no salão porque a Vivi tinha outra cliente agora. Então não deu pra terminar de gravar lá. Não sei se tá dando pra vocês verem aí atrás como tá, ó. Ele ficou um pouquinho maior na frente porque eu gosto de prender o cabelo. Então ela sempre deixa um pouco de cabelo maior na frente pra eu conseguir prender. E atrás ele ficou bem curtinho dessa vez. Ficou mais curto do que da última vez que eu cortei. Ele tá todo repicadinho, olha. Eu não sei se dá pra ver por causa da imagem. Eu adorei. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do meu corte novo. Bom, gente. Agora são sete e meia. Eu vou lá em volta do Rio dar uma volta com vocês. Eu normalmente faço caminhada na parte da tarde. Mas ontem não deu porque tava muito escuro. Não tinha como gravar pra vocês. Eu queria gravar. E como eu gravo do celular não ia dar pra ver. Por isso que eu vou levar vocês pra conhecer hoje. Eu gosto muito da vista ali em volta do Rio Bengalas. Apesar do Rio não ser muito bonito. Não estar bem cuidado. Eu gosto da vista. No verão fica muito bonito. Hoje infelizmente o dia amanheceu nublado. Aqui é assim mesmo. Então não tá com uma vista. Não deve estar com uma vista tão bonita. Mas mesmo assim eu vou mostrar pra vocês. Aí eu coloquei uma blusa fininha. Porque como a gente vai andar, né. Coloquei esse cachecol pra proteger meu pescoço do frio. O protetor de orelha eu já fiz aqui no canal. Mas eu não vou com ele. Eu vou tirar. Coloquei uma calça e um tag. Olha gente como a rua tá vazia. Não tem ninguém. Quase da greve dos caminhoneiros, né. Tá todo mundo sem gasolina. Então a rua tá praticamente vazia. Dá pra atravessar, andar. A cidade tem em torno de 200 mil habitantes. E tá sempre bem movimentada essa parte aqui, né. Porque é no centro da cidade. E agora tá vazio, né. Porque ninguém tem gasolina. Pra todo mundo sem poder sair de casa. Os ônibus não estão rodando direito. Cortaram algumas linhas. Então fica bem difícil mesmo. Olha como a rua tá vazia. E essa área aqui é ótima pra fazer caminhada por causa dessas árvores. Vocês vão ver bastante gente fazendo caminhada aqui. Eu tô com um cachecol assim, ó. Porque tá bem frio. Como eu já falei pra vocês várias vezes, né. Aqui é muito frio. Eu vou tentar mostrar no termômetro quantos graus tá dando agora. São oito horas da manhã. E eu vou tentar mostrar pra vocês quantos graus tá dando. O tempo tá feio, olha. Tá bem nublado. Aqui é assim mesmo. Tem dia que tá muito quente. Aí tem sol. Aí no outro dia tá muito frio. Tá nublado. Uma coisa que a gente aprende quando a gente muda pra Friburgo é que a gente deve carregar a sombrinha pra todos os lugares. Porque às vezes tá com sol e na parte da tarde tá chovendo. Então uma coisa que tá sempre na minha bolsa é a sombrinha. Aqui do meu lado, ó, tem o rio Bengalas. A vista não é muito bonita porque o rio é um pouco sujo. Mas quando tem sol fica muito bonito. E aqui, gente, a gente faz o contorno, ó. As pessoas normalmente caminham aqui e dão uma volta no rio. Aqui atrás de mim tem uma academia. Dessas de bairro. E aqui você faz o contorno. Dá pra ver o rio todo daqui até lá embaixo. E as pessoas fazem o contorno aqui e dão, sei lá, 30 voltas em volta do rio. E vão caminhando. Eu não aguento, porque é bem comprido. É bem longo. Eu dou umas duas voltas só. Dá mais de manhã, né? No frio, dá nada. Ó, e a rua tá vazia aqui desse lado também. Tá bem vazia. Normalmente tá muito cheio. Sem esperar um tempo pra atravessar e tudo. Mas hoje tá bem vazia. Ó, e atrás de várias pessoas fazendo caminhadas. E a melhor parte daqui de Friburgo, gente, na minha opinião, são essas árvores. A cidade é toda arborizada. É bastante árvore no centro da cidade. Então tá sempre fresquinho, mesmo no verão. Apesar daqui ter um clima sempre fresquinho, né? No inverno faz bastante frio. Mas isso no verão é ótimo. Fica bem fresquinho. Fica bem fresquinho.